Galerinha, voltamos aí com o detonado de GTA Vice City. Mano, o capítulo anterior foi sufoco, né? Quem acompanhou o vídeo anterior ouviu que estávamos batendo o carro e a polícia, como sempre, né? Apareceu, né? Já despistando ela aqui. E vamos seguir o detonado. Eu pedi que vocês já deixem aquele like agora. Pra dar aquela força no canal e ajudar na divulgação, né? Se você não é inscrito, nem preciso comentar, né? Nossa! Opa! O que é isso aqui, mano? Uma faca? Como é que pega? Como é que pega essa faca, velho? Ei, Tony, o telefone está tocando, mano. É o Sony. Nós não temos meu dinheiro, então eu quero... Meu dinheiro, meu dinheiro. Quer dinheiro, né, velho? Eu estou procurando o dinheiro, Sonny. Não se preocupe. Não se preocupe. Eu não tenho meu estilo, porque eu vejo que eu tenho esse problema na minha vida. Com pessoas inestabilizáveis. Não seja uma pessoa inestabilizável, Tommy, por favor. Dê-nos um favor. Eu estou esperando ouvir de você. Caramba, o cara está cobrando o dinheiro dele, velho. O que é que eu pego com essa arma aqui, velho? Qual é o botão que pega essa arma aqui, velho? Aparece. Pressione. Qual é o botão que pega essa bosta? Não money. Calma, o que a mulher falou? Sem dinheiro, sem graça. Não money, não funny. Caramba, de novo esse cara, velho? Vai para o telefone público perto de Austin. Vamos lá. A NPC fala assim, sem dinheiro, sem graça. Tipo, tudo aqui nesse jogo funciona no dinheiro, né, velho? Meu Deus do céu. Caramba, o cara travou a rua, mano. Sai da frente, meu brother. Complica a minha vida, né, filho? Ah, o meu pneu está furado, velho. Vou dar só uma salvadinha de leve aqui, mano. Vai que dá ruim, né? Pronto, agora eu vou voltar para a missão agora. Nossa, meu carro está uma vergonha, velho. Não estou nem aí, velho. Sinceramente. Mas eu posso ir de moto também. Nossa, o vermelho. Parou, parou. Perdeu, perdeu. Sem gracinha. Nossa, que gata, velho. Não, pelado é que roubou o carro. Bora. Sai do carro, gorda. É um gordo. A porta está aberta, mano. Vou fechar essa porta, vai chamar a atenção da polícia. Agora sim. Nossa, velho. Eu sou muito barbeiro, velho. Estou tentando acostumar com a jogabilidade. Averi, vai sem dizer. Tommy, Tommy, algum progress? Não, não, não. Dizem mais tarde, dizem mais tarde. Tommy, esse é Averi Carrington. Eu acho que você conheceu na partida? Não em person. Como? Averi aqui tem uma proposta. Agora, essa roupa é maneira. Eu gosto dessa roupa aí, ó. Tipo, quem jogou Scarface, mano? Tipo, é meio estilo, tá ligado? Então, nós temos que ir lá e fumar essa verma agora. A camisa florida, eu acho que eu gosto desse tipo de roupa. Pô, espero o ar-condicionado não esteja atrapalhando aqui, cara. O som do microfone. Esperar o feedback de vocês aí. Tiveram aqui no Rio, quente pra caraca. Ele chegou agora no vídeo. Não esqueça de deixar aquele like. Vai ajudar na divulgação do canal. Pegue as roupas novas da loja de roupas de Rafael. É, mas eu troquei de roupa quando? Que eu tava com... Eu vou de moto. Essa bicicletinha aqui tem essa... Ronete. Caraca, policial. Caraca, mano. Arma de graça. Arma de graça. O policial foi atropelado. De graça, filho. Não paguei nada pela arma. O policial foi atravessar a rua e morreu, mano. Mano, esse jogo é muito doido, velho. Acontece umas paradinhas que você nem... Tá, o lance é aqui, ó. O policial... Pô, sacanagem. O policial me sacaneou, mano. Me fechou. Caramba, velho. Começou a chover, mano. Que maneiro. Detalhe aqui, mano. Caraca, o efeito de chuva chega a atrapalhar, mano. O que que tá acontecendo, mano? Ah, é greve, mano. Vamos lá. O que que eu faço aqui, mano? Ah, é greve, mano. Construindo a merda toda, velho. Caraca, tá pegando fogo com o bagulho, mano. Cara, eu acho que eu preciso entrar ali, hein. Como que eu vou entrar ali? O chapa tá quente, velho. Vamos lá. Vou trocar essa câmera aqui. Eu tenho que tentar dar a volta, né, mano. Ah, boneco, corre. O boneco tá cansado, velho. Graçado que essa construção aqui me lembra a construção que tem no GTA V, cara. Galera que joga, sabe o que eu tô falando. Pô, tá chovendo dentro do prédio, mano. Caraca. E aí, eu tô aqui. Tô ouvindo o barulho da galera ali, mas eu não tô conseguindo enxergar ali, mano. Caramba, o que eu vou fazer aqui, velho? Ah, mano. Já sei. Eu tenho que pegar a roupa de... Ah, entendi, velho. Galera, lembrando que eu tô jogando sem detonada, hein. Entendeu? Só tô... Só tô jogando, só. Dá pra pular um muro, não? Nossa, velho. Tem que buscar o uniforme de... Pra me infiltrar, né. Nossa, tá chovendo. Os pingos são gigantes, mano. Tchau. Vamos lá, rapidão. Falei que não é tecorro, galera. Eu acho que eu vou descobrir junto com vocês. Lembrando que o detonado completo... Já sabe. Ah, mas já sei. Tá na playlist do canal. Você sempre fala isso. Pois é. Então, pra quem é novo no canal... Agora tá sabendo. E pra quem já é antigo... Só pra relembrar. Beleza? Vamos lá, rapidão. Nossa, velho. Esse carro parece um... Um Fusca. Fusca, não. Fiat. Né? O lance é aqui, ó. O Porsche nessa rua aqui já era. Vamos buscar o uniforme, rapidão. E já tinha aparecido lá o... O que era pra fazer. Eu que dei mole. Vamos lá. Trocar de roupa, rapidão. Tênis. Calça azul. Pô, esse é operário, velho. Pode ser operário. Caraca, os bonecos... Troca de roupa toda hora. Olha esse cara aqui, mano. E eu sou operário, mas eu sou patrão também, né, mano? Olha aí. Vou com esse. Caraca, o bichinho corre, hein. Ah, já amassou. Já amassou. Ah, não. Nossa, corre demais, velho. Corre demais, filho. Ah, meu irmão. Você me fechou. Você sabe que você tá errado. Você sabe. Agora acho que eu vou poder entrar porque eu tô uniformizado, entendeu? Eu dirijo demais, velho. Cheguei, cheguei, cheguei. Eu protesto, eu protesto. Quero entrar, eu quero entrar. E aí, o que eu faço? O que eu faço? A boca, seu otário. Ih, mano. O cara tá na puta com ele. Não é uma boa ideia. Ah, mano. Comecei a guerra ali, ó. Só que os caras me arrancaram sangue, né, mano? Dá pra roubar aqui um caminhão. Ah, tinha que começar a confusão, viu? Que doido, né, velho? Tchau. Lixo. Ah, lixo. Você me tirou. Viado, mano. Vaza, lixo. Ah, viado. Vaza. Tchau. Tchau, otário. Ah, eu tô vendo nada. O desgraçado... Cara, esses caras são muito abusados, velho. Que merda, meu irmão. Vai dar ruim na missão. Entra aí, boneco. Ah, seus otários. O que eu faço com esse carro? O que eu faço com esse carro? O que eu faço com esse carro? Deixa eu ver se tem alguma coisa que diz sobre o que fazer. Alvo. Ah. Vou jogar na água, mano. Testar. Ah, tinha que destruir, mano. Mas eu passei. Ah, isso aí. Passei. Destruiu o carro. Era pra misturar o carro sem morrer, né? Mas eu passei. Belezinha, galera. Fechando por aqui. Espero que tenham gostado do detonado. Não se esqueça de dar aquela força no canal. E deixe nos comentários se vocês estão achando o detonado, né? A galera pediu o GTA Vice City, né? E tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou. O que aconteceu com o seu negócio? Eu sei. Eu quero que vocês conhecem, eu e minha gente estão fazendo o seu trabalho para chegar ao fundo. Se você quiser falar comigo mais privado, você pode encontrar a mim no boat, ok? Boa noite, senhor. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.